Oi gente, aqui é a Tânia Araújo com vocês falando do cinema indiano e eu venho apresentar a resenha do filme CTRL que eu vou confessar pra vocês, me surpreendeu, achei muito legal, muito moderno muito explicador dos novos tempos e eu vou explicar agora porquê Então, a começar aí pelo título, CTRL é aquela tecla de atalho que quer dizer controle Ele é um filme de suspense indiano, de 2024, na língua índia dirigido por Vikramaditya Matvani, também escrito por ele Ele também foi produzido por Nikhil Divedi sob a bandeira da Safron Magic Works e Andolan Filmes Estreou na Netflix em 4 de outubro de 2024 Do vocês conhecem que eu posso fazer o que eu posso fazer em seu salão? Take control of my life Unhappiness, unhappiness, unhappiness Eu sou Nela E eu sou Joe Take control of my life and happiness 1, 2, 3 Take control of my life and happiness I guess that girl did like and share her boyfriend Nela, open the door, please Nela 1, 2, 3 Tchau, tchau, tchau. 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 presos em suas garras. Consumidores ativos do circuito de mídia social atestarão a autenticidade das travessuras de Nila e Joe no Vblog, bem como a explosão de corações emoticons com as cenas de coração que recebem. Nela pega Joe se divertindo em público e atraindo, causando um colapso público e ele a acusa de que o relacionamento deles estava mais para atrair seguidores do que para ter um benefício um do outro. Retiro simplesmente capta sua angústia. Trolls tratando as mulheres como alvos fáceis, principalmente, infelizmente, como sempre muito infelizmente, mas é verdade. A mentalidade de peixe fresco para fritar dois comediantes de stand-up, um amante descontente expressando sua desaprovação pelo aspecto do consumo público relacionado ao consumo privado. Em vídeos estéticas da era MTV. Então, palavras como engajamento, trollagem, cancelado, tudo isso, uma linguagem bem moderna, está tudo isso embalado no filme. Começa como uma sátira sobre um gênero obcecado pela postura e pela natureza ridícula da celebridade instantânea, se transforma num thriller de ficção científica sobre denúncias e roubo de dados corporativos. Além disso, a verdadeira proeza tecnológica de seu formato Livam Fabric, onde a narrativa se desenrola inteiramente em tramas de computador e celular, fica evidente na forma como ele constrói momentos de roer as unhas em jantares de recuperação de senhas e assistentes virtuais. Tá na Netflix. E dublado. Terminamos o vídeo com a promessa de uma boa diversão pra quem assistir o filme, tá? Até o próximo vídeo, gente. Namastê. Um abração.